Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente, quem tá por aí? O que que chegou aí, o Focassos? Boa tarde, gente, vamos acompanhar mais uma chamadinha de hoje? Vamos, Ceisa? Fazer a chamada hoje? Vamos, tudo bom? Vamos, 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 vamos Você vai fazer quem? Fala pra mim Oi, Oi, Elisa Elisa Costa Oi, Diego E Tapecerica da Serra, você conhece Tapecerica da Serra? É no Rio? Tapecerica da Serra? Não, é aqui em São Paulo, é São Paulo Eu acho que é São Paulo Milton, Oi, Milton Gente, é tão pequenininho e a gente andando assim não dá pra ver direito Diogo, de Tapecerica, Wesley Matheus Ataíde, boa tarde Oi, meninas Oi, gente Valeu, Marcelão Vai fazer o jornal comigo, Marcelo? Hoje eu fiz reportagem Fez o quê? Fez uma reportagem sobre... Explica pra gente aqui Peraí Fá com o Marcelo Torres Gente, o Marcelo Torres hoje estava fazendo matéria Sobre o quê, Marcelo? Isso, hoje, Raquel, fiz uma reportagem explicando Como é a proposta do sistema de capitalização pra Previdência Sim Que tem uma diferença, atual sistema de repartição Em que a gente contribui hoje pagando o salário de quem já se aposentou Sistema de capitalização A gente paga pra gente Você faz a própria poupança pra que quando você se aposente Você retire aquele dinheiro Então eu tô explicando isso na reportagem de hoje Muito bom, muito bom Vai sair no SBT Brasil de hoje? Daqui a pouquinho, às 7h45 É isso aí Valeu Até mais, gente Tchau, tchau Aí tem matéria explicando aí as dúvidas dos telespectadores sobre a reforma da Previdência As alternativas que a gente tem Como aposentadoria privada Oi, meninos, boa tarde Aqui os meninos Meninos do estúdio Cada um com seu celular em mãos Caixinha, você tá triste Que ele cortou o cabelo Você tá triste Oi, Maria Oi, Riso Oi, Cláudio Cláudia É Cláudia Desculpa, Cláudia Jorge Bom jornal Obrigada José Obrigada Boa tarde Tarde, Marcelo Tarde, gente Quer mandar um abraço Que ela viu Quer mandar um abraço pra mim? Quer que ela é a filha do seu Jair? Ela mandou um lightzinho pra você Foi? Ela entrou aqui com a gente? Foi? Não, mas aqui passa muito coisa Ai, que que é Desculpa Oi, Sônia Oi, Joás Oi, Daniel A Dani Bop E ela tá fazendo parte Já tá trabalhando Que bom Olha, tem flash aqui Agora fica mais legal de ler aqui Obrigada, Luciano, Jerônimo, Wellington Um abraço a todos vocês Itabaiana Tá vendo? Itabaiana é a minha terra É, é Diogo, sucesso Santos Santos Santos, número um Esse é Santista Esse é Santista Esse é Aqui não tem nenhum Santista Tem? Não Tem não Tem o Marcelo Marcelo Torres é Santista Olha Se você chegar aqui Fora Seu Silvio Olha Tem foto Foto antiga do Silvio Deixa eu ver se dá pra mostrar Vira aí Olha, gente Foto antiga do seu Silvio Patrão da gente Nosso patrão Nosso patrão O Jair tem muita foto antiga aqui Do SBT Dos colegas Ah, Ceisinha Você fica com o meu Brinco, me dá Meu brinco Sim Boto meu boxe Agora eu vou colocar o Coloca aqui o Microsystem Com o Tobias O pessoal nem sabe o que é microsystem Microfone Eu brinco Você sabe o que é microsystem? Não Não é da sua época Microsystem Era um Um somzinho pequeno Que a gente levava Portátil Não precisava Aquela Um monte de fio pra ligar Sabe? Pra ouvir música Não sei qual que é Então a gente colocava fita Fita cassete E era pilha, né? Podia Você podia pôr pilha nele Ou você podia ligar na tomada Então Quem é da geração Né? Da geração dela Não sabe o que é microsystem Mas o Tobias sabe Não sabe? Você lembra? 3 em 1 É, tinha um 3 em 1 É Olha aí Microsystem Boa tarde, Pernambuco Gutenberg Boa tarde, Djalma Olha o Santos Eu sou Botafogo da Paraíba Como? Como que seu nome aqui é Santos Santos número 1 Santos Santos número 1 Ah, então você é Santos Aqui em São Paulo E na Paraíba é Botafogo da Paraíba Deve ser isso, né? Venha pra Olinda Eita, Olinda No carnaval não, gente Eu tenho meio fobia de multidão Eu sei que o carnaval de Olinda É bem animado É o único que resguarda ainda as raízes, né? Porque só toca frevo no carnaval de Olinda Não sei se mudou Só tocava frevo, né? Que é o ritmo do Recife, né? Olha aí Vou deixar meu currículo aí Deixa, Daniel Manda um beijo pra Fortaleza Beijo, Fortaleza Agora, gente Licença que eu vou passar Vou passar a chamada O texto da chamada É aqui? Como anda? É É isso aí, Raquel Aqui mesmo, né? Oi, Rony Oi, Rony Oi, Rony Veja logo mais no SBT Brasil A Polícia Federal Polícia Federal Oi, meu dear Você tá no time dos deuses e semideuses aí, sim, né? É o reserva mais alto Ele almeja o trono de Zeus Vamos lá, veja logo mais no SBT Brasil A Polícia Federal Investiga se policiais tentaram atrapalhar A apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco Bombeiros encontram algo charifado da Vale Soterrado pela lama da barragem em Brumadinho Venezuela anuncia que vai fechar a fronteira com o Brasil E envia tanques à região O ministro do Turismo pede foro privilegiado Em investigação sobre candidatas laranjas Vamos, pera você Por mim, tá bom Tá bom? Tá bom? Tá bom? Você é isso, meu cabelo? Tá bom Bonito, né? A gente fez ondas no meu cabelo Olha as ondas Tá linda essa make Mas tem É bem, bem suave, né? Clique Mostra muita beleza sua mesmo Quase nada Mas tem uma música na cabeça de uma cantora dos anos Dos anos Noventa, eu acho Berlinda Carlyle 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 Sabe, Ricardinho, que cantora é essa? Ou você só conhece cantor sertanejo, música de... Não, eu sou de Sandy e Júlia para Carlos Então, Sandy e Júlia é anos 90, então vocês devem saber quem é essa cantora Berlinda Carlyle Berlinda Carlyle Tanto pedacinho, professor Dive a light on for me I'll be there before you close the door To give you all the love that you need Certo? Certo Dive a light on for me Cause when the world takes me away Used to feel where I breathe I can't explain I don't know just how far I have to go Mostra você essa música nos anos 90 Just be Não conhece? Essa não Ai Decepção Toda música que o Nascimento canta aqui, você sabe E não é nem sua geração Não É a função antiga Não, você é jovem Você é jovem 4.0 Aí, você é jovem, então Vou mostrar pra pessoal Que é essa Depois eu publico essa música, gente Veja logo mais um SBT Brasil A Polícia Federal, Investigas e Policiais tentaram atrapalhar a apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco Bombeiros encontram álcool charifado da Vale, soterrado pela lama da barragem em Brumadinho Venezuela anuncia que vai fechar a fronteira com o Brasil e envia tanques à região Ministro do Turismo pede foro privilegiado em investigação sobre candidatas laranjas E eu espero você Oh, Raquelzinha, o negócio do foro ali Deu uma engasgada, não foi? É, quer fazer? Vamos refazer Vamos Melhor Veja logo mais um SBT Brasil Polícia Federal, Investiga-se, Polícia... Não, Polícia Federal, Polícia Federal Blah, 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 blah De novo Dois a um pra vocês Veja logo mais um SBT Brasil A Polícia Federal investiga se policiais tentaram atrapalhar a apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco Bombeiros encontram álcool charifado da Vale, soterrado pela lama da barragem em Brumadinho Venezuela anuncia que vai fechar a fronteira com o Brasil e envia tanques à região Ministro do Turismo pede foro privilegiado em investigação sobre candidatas laranjas E eu espero você Vamos ver como é que ficou a chamadinha em primeira mão aqui para vocês Em primeira mão para vocês A Polícia Federal investiga se policiais tentaram atrapalhar a apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco Bombeiros encontram álcool charifado da Vale, soterrado pela lama da barragem em Brumadinho Venezuela anuncia que vai fechar a fronteira com o Brasil e envia tanques à região Ministro do Turismo pede foro privilegiado em investigação sobre candidatas laranjas E eu espero você E aí? Valeu Raquel E aí, valeu, valeu meninos Valeu também, chamada valendo agora Chamada valendo Tobias Vai Corinthians, vai Corinthians Saudade de você no Tambaú Notícias, Itamar Oi Itamar, Tambaú Notícias, era, foi o primeiro telejornal que eu ancorei Lá em João Pessoa Capital da Paraíba, minha terra Obrigada, obrigada Wander Oi Leonel Reis David de Castilhas Dá-lhe teleprompter É, tem que ter, Pedro Todo telejornal tem uma maquininha chamada teleprompter É essencial Nenhum jornal roda assim o teleprompter Tá? É isso aí São os mistérios do jornalismo Vocês precisam conhecer De vez em quando eu tô aqui pra mostrar algumas coisas Sobre esse mundo fantástico que é o jornalismo Obrigada Jurandir Posca, melhor âncora do Brasil Obrigada Arnildo, muito legal compartilhar conosco É isso aí Vou compartilhando aí Wanderlei, oi Wanderlei Obrigada É impressão, eu sou do lado PT Marcelo, procura saber um pouco mais sobre as minhas posições políticas Que estão bem delimitadas, bem gravadas Tanto nas minhas redes sociais Você vai ver lá que no ano do impeachment A personalidade mais influente em prol do impeachment da presidente Dilma Rousseff Chama-se Raquel Cherazade Eu fui eleita como a personalidade mais influente no impeachment da presidente Dilma Rousseff Então procura saber um pouquinho mais sobre a minha história Meu pensamento político Você vai poder ver como eu penso Saber um pouco mais sobre o que eu penso Se você acompanhar minhas redes Meus comentários Oi, sucesso Você é sensacional? Obrigada, Francisco Lucas Sou seu fã Oi, Lucas Lucas parece bem novinho Adesima Adesima Alves Obrigada Adê Te chamam Adê? Parabéns Obrigada, Inácio Trabalho lindo É mesmo, Ranufo Trabalho aqui é bacana Olha aqui, Osasco O Robson está pertinho da gente A gente funciona aqui O SPT funciona aqui em Osasco Se eu sou a versão de Boechat, feminina Não Não Boechat tinha a linha dele O estilo todo dele Eu tenho o meu estilo É... A gente começou a dar opinião em telejornal aqui há muito tempo 2011, né Adoro suas opiniões Obrigada Recife, te amo Oh, eu amo o Recife também Outro dia a gente estava cantando aqui uma música do rei Do rei do brega O recifense É... Como é o nome do rei do brega? É o... Reginaldo É, o Reginaldo Rossi Você conhece, Montanha? Moro em Juazeiro Você tem que assumir o Jornal Nacional? Ué, como é que eu vou assumir o Jornal Nacional estando no SBT Brasil? Grande Raquel Jornalismo Boechat Parabéns Eita, passa rapidinho Você está de parabéns Obrigada Seu livro Brasil tem cura É extraordinário Que bom que você gostou, querido Eu estou fazendo outro livro Todo dia eu digo aqui Eu estou trabalhando em outro livro Que vai contar as minhas histórias de jornalista De como eu me tornei jornalista Tudo que há por trás dos bastidores da minha história como profissional É um livro bem bacana Que eu espero lançar ainda este ano É... Parabéns, você é muito eficaz Obrigada, Francisco Moisés Passos Papanduva, Santa Catarina, é isso? Muita chuva aqui em Osasco, Raquel, é? Gente, quando a gente entra aqui no SBT A gente não tem janela aqui Então a gente não sabe se está chovendo Se não está Parabéns, Raquel, pelo trabalho Volto para Curitiba de novo Vou, quando eu lançar meu livro Prometo Prometo que eu vou Voltarei a Curitiba Eu estive em Curitiba para lançar O Brasil tem cura Fui muito bem recebida Adoro a cidade Adoro o povo curitibano Austrália? O Luiz está na Austrália? Ai, que bacana, Luiz Eu adorei a Austrália Você mora aí ou você está de passagem? Josiu, Raquel, te amo, te amo Obrigada, Josiu Que gracinha Raquel, casa comigo Ô, David 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 David, a gente nem se conhece Quando vem a passeio nos Estados Unidos Ronaldo, não sei, sabe? Eu já fui algumas vezes aos Estados Unidos Eu estava pensando em ir esse ano Mas eu estava pensando em ir para Vegas Califórnia, onde eu tenho parentes Eu tenho primos que são americanos Eu tenho um primo especial que eu conheço bem E aí eu vou combinar com ele Que é o Jason Não sei se ele está online aí Jason Se você estiver online, fala comigo, tá? Às vezes ele fica Às vezes ele fica online E aí Talvez eu vá Passa uns dias na Califórnia Porque ele mora na Califórnia Então ele pode me mostrar, né? O Estado e tal Criciúma, Santa Catarina Beijos Eita, Criciúma Cidade boa, né? SBT, missora Querida por todos É verdade Mandou aí para mim Aleta É Aleta, né? Aleta Andrades Gente Gomes De Guaianazes São Paulo Olha William mora em Minas Gerais Ronaldo na Califórnia Nossa Você mora mal, hein, Ronaldo? Mora na Califórnia Somente Obrigada, gente Obrigada Você O que você viu fazer aqui? Você está me olhando aqui Está vendo? Fala para você Fala para a live Qual a sua função aqui Eu sou estagiária do SBT Brasil E eu edito os textos E escolho as imagens para ir ao ar E qual é a parte do jornalismo Que você mais gosta? É escrever Escrever? Você gosta de ficar nos bastidores? Eu gosto E em frente às câmeras? Não muito Não muito Você é mais tímida? É Mas isso resolve Com o tempo a gente resolve Eu também era super tímida Fiquei teatro Para a minha timidez Olha, gente O pessoal está montando Vocês estão vendo aí, ó O pessoal está montando E eu vou gravar off Agora É A gente tem que gravar off Vou gravar um off Sobre um incêndio É Um incêndio em Bangladesh Oi, oi Manda um oi Wagner Oi, Wagner Natal Tem como você pausar Então, gente Não sei se tem como pausar Tem como pausar Eu vou gravar off Aqui é finish É Gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui Tá? Porque eu vou gravar off agora Maluquinha é Sou louca Maluca É Beijos 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 Daqui a pouco Eu volto com vocês Tá bom? A gente conversa mais Tá bom? Porque eu vou mostrar mais um pouquinho Da redação Para vocês Eu vou mostrar Eu vou tentar pegar o O nascimento em flagrante Gravando a live dele Tá bom? Beijos Beijos Beijos